Com as vacinas, a gente pode ver algumas situações limite que a história da humanidade já precisou enfrentar. E no Brasil, o episódio mais famoso é o processo de vacinação implementado durante o período da liderança da Diretoria-Geral de Saúde Pública pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Já tinham acontecido alguns casos graves de navios que chegaram, aportaram no Rio de Janeiro e a tripulação teve contato com a febre amarela. Metade da tripulação veio a falecer por causa do contato com a febre amarela. Existia até a fama de túmulo de estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro. O Oswaldo Cruz vai trazer uma série de medidas de saneamento que, em alguns casos, vão ser bastante impopulares. Você não tinha canais de participação social no governo naquela época. Existia uma arbitrariedade muito grande na implementação de políticas públicas. Sem contar também que você vivia um contexto de grande parcela da população analfabeta e apartada do acesso a discussões que diziam respeito à própria vida delas. A proflaxia era combater os mosquitos. E ele vai fortalecer as brigadas sanitárias que já existiam com as ações de fazer a desinfecção de todos os lares, de todas as áreas do Rio de Janeiro. Inclusive, essas equipes eram responsáveis por decidir pela condenação de algumas construções em decorrência de serem criadores de mosquitos. E a isso se soma a decretação da vacinação obrigatória para a contingência da varíola. Nesse caldeirão que a cidade se encontrava, de obras para todos os lados, grande parte da população sendo desalojada, um poder público que não era respeitoso, com boa parcela das pessoas que não compreendiam nem bem o que era a cidadania, de repente se vêem com esses agentes sanitários se aproximando com violência delas para a aplicação da vacina. Além dela ser muito invasiva, você precisava fazer um corte no braço da pessoa para a aplicação da pústula que infeccionava, era algo bastante desconfortável, era algo que ainda mexia com questões que dizem respeito ao patriarcado da época, os homens que se sentiam ofendidos com a família, as mulheres, as filhas, sendo tocadas por esses agentes que invadiam e faziam tudo de forma muito truculenta. Você vê aí uma gradação de relações sociais muito desenvolvidas, calcadas na violência, que vão acabar tendo consequências também numa reação popular que ao longo do mês de novembro do ano de 1904 vai ficar conhecido como a revolta da vacina, quando a população acaba se sentindo ameaçada, acossada e reage de forma desproporcional contra algo que era exatamente para ela se beneficiar. E lógico que esses opositores, além de fazer pouco desse trabalho, também começaram a desenvolver difamações. A vacina era feita a partir da pústula da vaca, do animal, do vitelo infectado, essa lenda de que você poderia adquirir feições de vaca porque você está introduzindo um material de vaca. E, por mais que isso pudesse parecer absurdo, se você vê num contexto em que a sociedade está apartada desses centros decisórios, isso acaba sendo levado a sério. A ciência não se faz verticalmente. Ela depende muito dessa transversalidade, dessa horizontalidade. A ciência não se faz verticalmente. Então, ela vai me pegar uma peça, mas vai me pegar um